Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá Eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo me assaltar, me assaltar, me assaltar Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá Eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo me assaltar, me assaltar, me assaltar Trombadinhas que são, que fazem passão com sua profissão Na Avenida São João Primeiro em canto de cachaça, santária havaiana, quem tenta assaltar Na praça do José Gaspar Tira o mundo do meu poço Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá Eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo me assaltar, me assaltar, me assaltar, me assaltar Eis que me assaltar, me assaltar, me assaltar, me assaltar, me assaltar Trombadinhas que são, que fazem passão com sua profissão Na Avenida São João Primeiro em canto de cachaça, santária havaiana, quem tenta assaltar Na praça do José Gaspar Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá Eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo me assaltar, me assaltar, me assaltar Dessa Luta Dessa Luta Dessa Luta Dessa Luta Dessa Luta Música Como做 pode? Depensado Obrigado.